Bom dia, milionárias, tudo bom? Esse vlog eu vou mostrar pra vocês um novo destino aqui na Turquia. Aqui estou eu novamente no aeroporto de Istambul. A gente fez uma conexão de Rizê pra cá. Rizê. E agora a gente vai conhecer... A gente vai pra Mula, que é onde fica Bodrum. E também onde fica Fethiye. A gente vai conhecer Fethiye dessa vez. Então, se você tem o cartão Priority Pass, você tem acesso a essas salinhas onde você pode comer à vontade. Tem até massagista de graça aqui. Tem tudo. Bom dia, gente. Tudo bom? Hoje está um pouquinho friozinho, um pouquinho chuvoso. Mas eu prefiro assim do que aquele sol que racha o coco. Cara, aqui é muito lindo. E eu vou falar algumas informações, primeiras impressões. O Ibra, ele antes trabalhava em agências de turismo. Ele vendia vários pacotes. E sempre falava pra ele vender essa região pra pessoas com mais idade. E aí ele achava que era porque é mais tranquilo, mais paz. E sim, é tranquilo. Tem uma natureza maravilhosa. Mas aqui, gente, é muito badalado. E quem vai nessas baladas são pessoas de mais idade. Tipo, 60, 70 anos. Então, tem gente que saiu. Tem jovens, assim, mas a maioria é europeu dessa faixa etária. E eles, assim, dançam, bebem. Estão vivendo a vida. E, assim, é uma vida noturna muito forte aqui no litoral. Essa praia, essa região que a gente tá, se chama Fethiye. E tem vários restaurantes. Várias baladas. Olha, isso aqui é noite, gente. Fica uma luz, um barulho. Uma galera. E essa aqui é a praia. Olha, tem até um barco pirata ali, ó. Gente, dá pra ver a cor do mar, mesmo nublado. Olha como é azul. O tempo tá abrindo e a gente veio pro Lagoon Beach. Aqui tem Magnum. Tem Starbucks. Na beira da praia. Olha só. Starbucks diferente. Olha que lindo aqui. A gente veio aqui na praia. Sabe aquelas cadeiras que eu gravei pra vocês? Que é uma cadeira velha com um pedaço de palha em cima. Só pra você sentar ali pra duas pessoas custa 240 liras. Que é... Pera aí que eu vou fazer o valor. Ou seja, 60 reais. Que é a conversão. Só pra você sentar naquela cadeira velha com aquela palha em cima. Que é tudo bem. É privativo. Mas não é um valor de consumação. É só pra sentar mesmo. E aqui as coisas são mais caras. Táxi é caro. É... Assim... Três vezes. Quatro vezes mais que Istambul. Porque aqui é um lugar de temporada. Então eles não trabalham. Só durante a temporada que vem os turistas que eles abrem. Por isso que tem esse preço um pouco inflacionado. É... E a gente comprou duas águas e um sorvete magno. A gente pagou 100 liras. Que é uns 25 reais. Também pra Istambul. Assim, extremamente caro. Peguei... Opa. Peguei um suco de cenoura, gente. Eu amo suco de cenoura. Melhor coisa. Agora a gente vai almoçar e eu pedi mantan. Que é como se fosse um capelete. Com iogurte e molho de tomate. E trabalhando um burgão. Tô me tirando foto. A gente já se arrumou. E agora a gente veio pro centro de Fetier. E aqui é muito vintage. Olha isso, gente. Parece que eu tô no Brasil, não parece? Que eu tô numa cidade do interior. Olha que fofinho. E no fim da rua é a praia. É uma praia. A gente veio nesse lugar de macarrão que tá lotado. Eles colocam macarrão ali. Meu sonho, gente. Eu sempre vi na internet. O povo indo nesses restaurantes que colocam macarrão aqui dentro. E raspa. Aí eu falei. Tenho que comer. Vai que eu morro amanhã. E esse é o slogan da vida, gente. A vida é curta. Eu não sei quando eu vou morrer. Mas eu sempre tento viver e ser muito feliz a cada momento. Porque a gente nunca sabe, né? Se a gente vai ter mais um dia. Então cada dia a gente tem que agradecer. Viver. E assim, falar. Se eu morrer amanhã, eu vou morrer feliz. Mas também não leve muito a sério na questão de gastar dinheiro, tá? Essa dica. Realmente na intensidade do momento. Vem correndo antes que anoiteça pra gravar pra vocês. Mas não tem muito o que ver, não, gente. A praia aqui não é bonita, não. Pera aí. Deixa eu mostrar de alto. Gente, às vezes eu tô falando tudo errado. Eu acho que eu tô com um problema na cabeça. Primeiro, eu só falo português com vocês. Segundo, quando eu viro a cabeça rápido, eu tô com uma coisa aqui. Comecei a ter tontura. Tipo, parecia que tava tendo um terremoto constante. E eu não sabia se era de verdade, porque realmente aqui tem terremoto. Aí, depois comecei a ter dor no olho. Aí, o terremoto parou, pelo menos. E agora, se eu vir a cabeça rápido, dói aqui, ó. Então, é isso. Voltando agora, porque eu fiz o Ibrahim sentar na mesa e aguardar o nosso macarrão. Porque tá concorrido as mesas. E, gente, apaixonada. Sério. Chegou a nossa pasta. Olha, gente, como vem cremoso por causa do queijo. Hum, gostei. Seems good, right? A gente vai dividir. É por isso que eu falo, é que não dá pra ver aqui com a câmera. Mas, tá vendo que o lugar do preço tem um adesivo? A inflação na Turquia é assim. Não adianta eu mostrar o preço pra vocês hoje. Daqui um mês, vocês vão chegar aqui. O preço já tá diferente. Gente, ó, aqui era 15... É, 65 foi pra 80. Aqui era 135 foi pra 275 liras. A inflação aqui é terrível. Olha que lugar lindo, gente. Chiquezinho. Olha. Olha que bonitinho. Aqui na Turquia é muito comum, assim, nos restaurantes ter a foto do dono. E quando é um senhorzinho, gente, jura, eu tenho vontade de chorar, de ter um fofo. Ele tá em todos os lugares, olha só. Tipo, todo lugar tem a fotinho dele, gente. Bom dia, gente. Estamos tomando aqui um cafezinho da manhã. Logo, logo o comércio vai abrir. Olha isso, na frente do hotel. Diamante, ouro, relógio. Tudo normal, assim, na beira do mar. Gente, aqui é muito famoso esse pulo, sabe, nesse paraquedas? Eu não sei o nome. Mas tem muito aqui. Hoje a gente tá pensando em pegar um barco pirata e ir pra uma ilha da Borboleta. Butterfly Valley. O vale da Borboleta. Gente, olha a cor do mar. Acabamos de subir no barco e agora a gente vai pro... É... Kelebek... Kelebek Vadesi? Kelebek Vadesi, que significa o vale da Borboleta. Cara, aparentemente eu tô no Havaí, não sei. Mas é a Turquia isso aqui. Não sei o que você vai pro... Eu vou pro... É, é... 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 Acabamos de chegar no Vale da Borboleta, gente. Que lugar maravilhoso. Nem sei o que dizer. Olha essa água. Aqui no Vale, gente, tem uma roça. E olha só que lindo. Você pode entrar no Vale também. Fazer uma exploração. Tem cachoeira. Olha que lindo, gente. Olha essas flores. Esse vale. Bom, a gente andou, está no meio do mato. E olha só, tem... A gente está literalmente no meio do mato. Mas olha que flor linda. Olha, ela faz um... Tipo uma cápsula. Olha isso. Que lindo esse lugar. E tem borboleta, por isso que chama Vale da Borboleta. Olha esse caminho, ó. Parece um filme. A gente está de chinelo. Olha isso. Aqui tem uma cachoeira, gente. Olha isso. Cara, parece que está nos Estados Unidos, no Grand Canyon. Chegamos no topo do vale. Que coisa mais linda, gente. Aqui tem uma cachoeira maravilhosa. Olha. Cara, que lugar, hein? Pedimos um wrap. Cara, isso aqui é uma delícia. Eu nem gosto de wrap, mas, cara... Bom, gente. A viagem chegou a um fim. Cara, eu estou horrível. Estou aqui com as minhas três malas. Eu viajei com a mala de mão, mas eu trouxe duas malas vazias para encher de lentilha, a baklava, coisas turcas. Eu estou aqui na frente do metrô, com três malas. Claramente indo para o aeroporto. E é super seguro. Eu estou gravando com o celular. Aqui não tem assalto. Dificilmente tem ciganos que roubam, sabe? As suas coisas. É bem seguro a Turquia. O Ibra foi comprar a baklava para mim, para eu levar. E é isso, gente. Eu vou direto com a Turquia Airlines. Por isso que eu estou com essas malas aqui. Porque quando voa direto, é bem melhor. E é isso, gente. Eu estou muito triste que eu estou indo embora, mas feliz ao mesmo tempo. Porque eu estou com saudade da minha família. Mas, querendo ou não, uma parte de mim é daqui. Então, eu fico muito triste. Ali, eles fizeram o metrô aqui em Kiat Hane, que leva direto para o aeroporto. É bem mais fácil. E, enfim, né? Mesmo com três malas, é bem melhor pegar o metrô. Que lindo o metrô que vai para o aeroporto. Ele acabou de inaugurar. E eles fizeram todo o temático, como se fosse um aviãozinho. Olha, gente. O Ibra comprou o baklava. E ele também comprou um pó de pistachio para eu colocar em algumas coisas de comida que eu pedi. Olha só quanta mala. Mas está meio vazia.